Hoje nós viemos conhecer a história de Dona Cícera Bertuzzo, uma sertaneja aqui de Conceição que tem uma história linda de superação. Aos 9 anos, ela perdeu uma perna durante o acidente e mesmo diante da dificuldade, ela nunca reclamou da sua vida. E nós vamos conhecer agora um pouco da história dessa senhora que mora aqui no sítio Alto Quente, na região de Mata Grande, em Conceição. Eu amanheço o dia, a primeira coisa que eu venho é barrer o pé da porta. Vou mostrar como é que eu faço. Aqui, aí eu pego a vassoura, aí venho pinotando. Aí vai, para tirar a sujeira, para ficar bem limpinha. Eu gosto das minhas coisas tudo limpinha. Organizada. Aí venho pinotando, barrer na porta. Tem hora que eu sinto muita câmbra na perna. Cágio do peso. É meu dia a dia. Aí depois que vai ao terreiro. Vai ao terreiro. Vai cuidar no almoço, é isso? Tem um batentinho aqui. Para subir, tem todo o maceto, né? É. Vou para a cozinha. Vou achar como é que lavou. O trato. Aos nove anos, eu subi de um pé de goiaba e caí e machuquei a perna direita. Aí eu escondi para meus pais, para minha mãe e não falei para eles de jeito nenhum que eu tinha caído. Quando foi com mais ou menos uns 15 dias, eu falei para minha mãe que eu tinha caído de um pé de goiaba. Aí eu falei, minha mãe, eu caí de um pé de goiaba. Aí eu fui para Cajazeiras, fazer um Raul X. Quando eu sentei na máquina em Cajazeiras, pegou fogo. Aí o senhor, a máquina lá de bater o Raul X, o médico, aí o rapaz falou, você só vem daqui um mês, porque a gente tem que mandar consertar a máquina. Aí a gente veio embora, para aqui, para o sítio do Alto Quente, onde a gente reside. Aí fui para o hospital de Conceição, a perna já estava secando, a perna estava seca, já ficando torta. Não conseguia mais andar, o joelho ficou enorme de inchado. Minha mãe estava até grávida, já andava com eu no braço. Cheguei em Conceição, fui transferida para Pátios. Quando chegou lá em Pátios, ele disse, não, o seu problema é um caso já sério, você tem que ser encaminhada para o HU, em João Pessoa. No HU, eu passei dois anos no HU. Aí lá, fizeram uma biópsia, mandaram para João Pessoa. Aí veio o resultado, que era câncer. Aí o médico chegou no quarto, chamou minha mãe, meu pai, eles foram. Eu vi eles conversando lá. Aí eu não entendia muito, porque eu só tinha nove anos. Aí eu sei que eles chegaram, colocaram uma touca na minha cabeça e mandaram eu vestir uma roupa. Era azulzinha eu vestir. Quando foi no outro dia, que eu me levantei de manhã, eu já vi que eu estava sem minha perna. Eu comecei a gritar, mãe, 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 cadê minha perna? Ela falou, filha, tenha paciência, que você perdeu a perna. O médico teve que aputar, porque se não aputar a sua perna, você morria. Aí começou as quenioterapias no HU. E depois do HU, eu fui para o Laureano. O câncer foi em decoência do acidente? Foi, da queda. Certo. Foi, da queda. Eu escondi, né? E foi só passando o tempo, passando o tempo e agravando. A perna secou, ficou seca, seca a perna. E de lá para cá eu venho lutando, andando de moletas. São difíceis também para eu conseguir essas moletas, porque só tem em João Pessoa. Aí tem uma amiga minha lá que consegue e manda para mim. E meu sonho era conseguir uma prótese. Uma prótese, né? É. Quanto custa uma prótese? É na faixa de uns 30 mil reais. Já pesquisou? Eu pesquisei uma vez só na internet. E mesmo diante da dificuldade, você nos animou e continuou a seguir a vida? Segui a vida. Tratou o câncer, né? Tratei o câncer. Passei 10 anos fazendo tratamento no Laureano e no HU. Graças a Deus estou curada do câncer. Tenho um filho que se chama Matheus. E todos os sonhos, graças a Deus, eu realizei. Aí hoje eu estou com 40 anos e meu sonho, que eu ainda tenho para realizar, é conseguir minha prótese. Deixa eu ir embora, né? Sou muito feliz. Sou grata a Deus pela vida e por tudo. Porque na minha vida não há dificuldade, não. É só vitória. Graças a Deus. E você é apresentada? Eu recebo o BPC. Recebe, né? Só o salário mesmo. 10 anos eu nunca recebi, não. Alguém da sua casa tem mais alguma renda ou não? Não. Não, né? Não. A sua renda é basicamente salário mínimo? É. O que é que você faz no dia a dia da sua casa? Eu lavo a roupa, minha na mão mesmo, com sabão. E consigo varrer a casa. Mas... E a comida, quem faz? A comida eu também faço. Também faz. Meus meninos ajudam, os dois. Minha irmã também ajuda. Minha mãe também vem e ajuda também. Lavar a louça, vou colocar assim dela aqui. Aí vem. Rotando. É meu dia a dia. Todos os dias... Essa é a rotina, né? É. Lavar a louça. Toda essa dificuldade, você não desanima com nada, né? Eu não reclamo, não. Eu só sou grata a Deus pela vida. Porque só a gente... Amanhecer o dia e agradecer a Deus por ter amanhecido viva, isso já é importante demais. Aí eu pego as vingalas, vou para o quarto, consigo tomar banho só, às vezes limpo a mesa, venho para os pratos, boto na mesa, meus meninos estão na escola, só chega de seis horas, quando eles estão em casa eles me ajudam com a luta de casa. E meu dia a dia é esse. Qual é a idade dos seus filhos? Gabriel tem 13 e Mateus tem 12. O que você diz para as pessoas que têm um problema de saúde? Talvez não semelhante ao seu, mas que têm uma dificuldade na vida, atravessada como você atravessa. O que você diz para as pessoas? Que não desista. De quem tiver um problema de saúde, lute. E cuide da sua saúde, porque Deus é maravilhoso e fiel. E Ele está com nós em todos os momentos. Eu sei que as dificuldades são grandes, mas a gente vence. A minha dificuldade é essa, mas eu graças a Deus, só grato, só a Deus, pela vida. Só ir em seu dia, agradecer a Deus pela vida já é tudo. E a gente não desistir, jamais, a gente tem que lutar. Mas para fazer a pródice, o valor é muito alto ou você não tem condição? Não tenho condição. A minha renda é pouca, meus pais também são agricultores, não tem condições. A gente é uma família humilde, o que a gente ganha é só para comer mesmo. São quantos filhos? Eu tenho um que eu crio, que tinha 3 anos. Ele tinha 3 anos quando eu criei, hoje ele já está com 13 anos. E o outro é meu, Matheus. Hoje ela tem 40 anos de idade e aos 9 anos foi vítima de um acidente. Depois disso, em decorrência do acidente, ela foi acometida de um câncer na perna. Fez a cirurgia, amputou a perna e hoje ela vive aqui na cidade de Conceição, no sítio Alto Quente. Quem quiser ajudar, a gente vai deixar o telefone dela aí legendado embaixo para que você possa ajudar. Tá bom? Fala o telefone para a gente. Meu telefone é 998 27 2108. Pronto, para ajudar, se falar contigo, WhatsApp, não é isso? É, é só pegar WhatsApp. E algum empresário, alguém que conhece pessoas, que faz doações de prótese, o meu sonho era ganhar uma prótese.